Olá pessoal, meu nome é Daniel Coriolano, sou médico e hoje vou comentar sobre a anemia por carência de ferro e sua relação com o baixo desempenho mental. É que esta semana eu postei nas redes sociais um artigo onde relacionava a anemia por carência de ferro com o baixo desempenho mental. E aí gerou muita repercussão e eu estou aqui para detalhar mais um pouco sobre isso. Existem alguns sinais, algumas manifestações clínicas já bem estabelecidas da anemia, como por exemplo um cansaço fácil. No exame laboratorial, que auxilia o médico no diagnóstico, que é o hemograma, vai ter taxas baixas de hemoglobina, vai ter um RDW aumentado. Caso o médico solicite também o ferro de reserva, vai estar baixo. Mas antes mesmo que esses parâmetros laboratoriais sejam evidenciados, o indivíduo pode experimentar um baixo desempenho mental. Isso porque em relação com a alimentação, o indivíduo pode reduzir, além do ferro, pode reduzir zinco também. Alimentos ricos em cálcio ou ácido fítico, que é encontrado nos vegetais, como couve, eles interferem na absorção do ferro. E aí juntamente com o zinco, que tem papéis importantes no metabolismo cerebral, eles fazem com que o desempenho, a performance mental também seja reduzida. Alimentos ricos em vitamina C, que é o ácido ascórbico, ou vitamina A, eles fazem o contrário. Eles auxiliam na absorção do ferro e do zinco, certo? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo científico detalhando mais sobre esse assunto. Para quem quiser se aprofundar no tema, está aí com a fonte científica bem segura, tá certo? Espero vocês nas redes sociais, quem quiser acompanhar, e nos demais vídeos que eu sempre posto no canal, tá? Até o próximo. Abraço! E aí